Olá turma, turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho para ativar as notificações para vocês saberem tudo, tudo o que eu posto. Quer falar comigo? Acesse aqui embaixo que tem meu telefone e vocês podem falar comigo pelo zap ou ligar para mim, tá certo? Então é isso aí, vou fazer hoje um copre cesta para você colocar o seu fãozinho. É, só que a cesta a gente compra, a gente só vai fazer o fogo de dentro e a parte que vai cima. Você quer aprender, não quer? Então vem para ver como é fácil, 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 vem. Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, muito boa noite para quem é da noite. A TV Top dela se apresentando para mais um Passa a Passa. Feito. O que nós vamos fazer aqui? Tem essa cestinha aqui, tá? Vou fazer uma cestinha de pão, então vou forrar essa cestinha. Peguei aqui a régua, ó. Como ela não é redonda, ela é ovalada, então nós vamos fazer um meio aqui ovalado. A minha cesta, ela tem 25 por 31, 32. Então nós temos que fazer um oval assim. Ou você pega aqui, ó, você pode pegar aqui, ó, e desenhar assim no papel para você ter mais ou menos o molde, tá? Foi mais ou menos isso que eu fiz, aí cortei. Se eu colocar, gente, um tecido só, vai ficar muito mole, tá? Então eu coloquei dois tecidos. Você pode usar no verso um TNT, se você preferir, tá? Um TNT mais grosso, não um TNT fino, um TNT grosso, tá? Para encorpar e não ficar mole. Ou você pode fazer um fundo, tá? Com tecido mais neutro, tá? Eu fiz com o mesmo tecido. Ó, cortei, tá ovalado. Esse oval meu aqui ficou, ó, com 32 por 37, tá? Então, ó, 32 aqui por 37 aqui. Já que é oval, né? Então não pode ser tudo do mesmo tamanho, ó. Então, ó, cabe direitinho. Vou fazer um acabamento aqui em volta com o viés. Vou simplesmente passar o viés aqui em volta, tá? Para dar mais segurança, tá bom? Aí cortei, né? Porque a cestinha de pão, a gente vai precisar fazer uma cobertura para ela, né? Senão não tem graça a cestinha. Então eu vou fazer aqui, ó, uma cobertura aqui para ela, tá? Tem que ser maior do que o que você cortou, tá bom? Então, esse filó aqui, eu cortei ele com 36 por 40, 41, tá? Aqui, ó, 36 por 41. Cortei uma faixa, porque eu vou precisar também de um acabamento aqui e um lugar para a gente passar o elástico. Tá? Cortei uma faixa bem grande, tá? Maior aqui, que é a minha circunferência. De 6 centímetros de largura. Tá bom? Então, esse é o material que a gente vai precisar para fazer essa cesta aqui. Tá? Então, vou pegar aqui, ó, o fogo da minha cesta e vou passar o viés. Gente, não tem bicho de sete cabeças. O viés que vocês vão passar aí é um viés comum. Você vai dobrar o viés, ó. Não vai ser esse branco não, tá, gente? Eu vou procurar o viés. De preferência, o viés fino seria melhor. Mas como eu não tenho, vai ser o viés grosso, ó. Vou dobrar aqui, tá? Colocar aqui e passar ou ponto reto ou ponto de zigue-zague. O que você quiser, tá? Quando for terminar, eu vou dobrar aqui e vou passar por cima do pedacinho que a gente deixou aqui e finalizo. Tá certo? Então, é isso que eu vou fazer aqui agora. Vou achar um viés aqui que seja maneiro. Bem, então, eu passei o viés, ó. Peguei o viés marrom, passei, tá? Aí, conforme eu coloquei aqui dentro, eu achei melhor fazer, tá? Né? Porque aqui embaixo é menor e aqui é maior, né? Se a conferência é maior. Então, eu fiz umas pence. Se você quiser fazer, você faz. Se você não quiser fazer, não precisa fazer. Mas aí ficou certinho, olha. Tá? Então, se você quiser lavar, tirar e lavar, não vai ter problema nenhum, tá bom? Então, aqui, ó. E ele já fica, já, no sentido certinho aqui dentro. Pegar agora o meu filó. Pegar minha faixa. Gente, aqui vocês podem escolher colocar em volta uma fita ou colocar o elástico. Aí é com vocês, tá? Eu ainda vou decidir. Mas vou fazer aqui o acabamento aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Vou colocar aqui, costurar aqui, ó. Fazer uma dobra aqui, ó. E vou começar a costurar aqui em volta com um pezinho de máquina aqui em volta. Tá? Porque depois eu vou fazer o acabamento pra dentro. Tá bom? Aqui, turma, ó. Passei em volta. Tá? Aqui, ó. Costurei. Fiz a dobra no início e a dobra no final. Agora, o que que eu vou fazer, ó? Vou dobrar aqui, ó. Virar pra cá. Vou dobrar, ó. Vou dobrar essa parte aqui, aqui. E daqui, ó. Dobrar pra cá. Tá? Porque eu vou passar a fita aqui dentro e eu vou passar o elástico aqui dentro. Tá bom? Então, ó. Dobro aqui. E depois faço mais uma dobra. Tá bom? Tá bom? Primeiro, o elástico. Se ficar bom, então vai ficar só o elástico, tá? Ó. Então, vamos passar aqui, ó. Ficou uma passagem bem grande, então não vai ter grandes problemas pra passar o elástico. Ó. Tá? Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações, tá bom? Preciso que vocês compartilhem esse vídeo, gente. Vamos lá. Se vocês estão gostando, ó. Tá bom? Tô botando esse roliço, gente, mas vocês podem botar o elástico reto, tá? Ou colocar uma fita. Um cadarço. Tanto faz. Tá bom? Ó. Agora vamos medir aqui, ó. Pega aqui, você vai medir aqui pra poder colocar o tamanho que vocês querem da pressão aqui, tá? Ó. não pode perder a ponta, hein? Ó. Aí vocês vão medir aqui, ó. Ó. Aqui. Certo? Ó. Aí seu pãozinho vai ficar assim, ó. Tampadinho, ó. Aí. É tipo uma toquinha. Ó. Tá? Então, vou medir aqui, vou cortar, vou dar o nó e fazer um acabamento aqui, ó. Pra isso aqui não desfiar nem o... o elástico aqui ficar zanzando aqui dentro, tá bom? Bem, Tuma. Tá aí, ó. Fiz a cobertura pra cestinha, tá? Pro porta-pão. Aí, ó. Seu pãozinho agora vai tá protegido de qualquer bichinho, de qualquer inseto, tá certo? Gostaram, né? Muito fácil de fazer, gente. Tuma, como é que foi fácil? Moleza! Então, não deixem de me seguir nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Zap, que vocês já sabem, né? Sempre que eu faço mal de novo, eu publico nas minhas redes pra você. que me acompanha, ó, ter o meu molde, tá certo? Eu só fico por uma semana, hein? Tá bom? Então, vamos lá. Toca o sininho pra ativar as notificações pra vocês saberem tudo, 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 tudo que eu posto. Tá certo, nosso tom calor? Rio de jadeiro tá batendo 50 graus, gente. Ó, tá um espetáculo aqui. Então, aqui, ó, gente. Ó, fiz a parte de dentro, aqui, né? Botei umas preguinhas aqui, vocês colocam se vocês quiserem, né? Passei o viés, ó, como é que ficou direitinho. A minha cestinha, né? E fiz aqui aquela toquinha, né? Só não pode ir pra praia, gente, ó. Não pode ir pra praia não, tá com a toquinha não. Então, vamos olhar o cabelo. Então, você chega aqui, ó, e encaixa, coloca o pãozinho, né? e chega aqui e simplesmente encaixa, ó, o seu cobertorzinho aqui, ó, cobertor de orelha aqui, ó, e o seu pãozinho, ó, vai estar super protegido aqui na cestinha contra e sempre. Isso aí, gostaram, não gostaram? Então, vou mandar um beijinho agora rapidinho, sabe pra quem? Ó, a Verônica de Terra Roxa, a Mariana de Minas Gerais, e a Valquíria de Limeira, São Paulo. Beijinho no coração de vocês, gente. Ó, 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 bem grande, tá certo? Então, ó, deixa eu colocar aqui embaixo de onde é a cidade que vocês estão falando, não, tá bom? É só comprar uma cestinha e a sua mesa vai estar linda e seus pãozinhos, ó, todos protegidos. Pode ser biscoito também, gente, não precisa ser só pãozinho, tá bom? Então, é isso aí. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Eu fui, gente, mas eu vou.